Autismo no mercado de trabalho. Como ficam os autistas quando chega o momento de trabalhar? As nossas crianças estão crescendo, né? E já faz tempo que a gente fala do tratamento de crianças e adolescentes e agora eles estão ficando adultos e entrando para o mercado de trabalho. É esperado que depois que se concluam os estudos, o autista, como qualquer outra pessoa, entre em empresas e o que é esperado é que as empresas entendam sobre inclusão, porque é muito diferente integração de inclusão. É diferente a gente aceitar e colocar para dentro alguém e tratar ali como uma pessoa que a gente não vai pedir muita coisa porque aí é autista, não sei como é que ele vai reagir, não sei como é que ele vai entender, é melhor eu pedir para outra pessoa do que incluir e entender a neurodiversidade. Isso acontece muito também nas escolas, né? Não é só colocar ali dentro, tratar de qualquer jeito. Isso quando os autistas conseguem entrar, porque no processo seletivo, e a mesma coisa acontece nas escolas, quando se fala que é autista, muitas vezes as pessoas, sem ter a menor noção do que estão fazendo e perdendo talentos preciosíssimos, descartam essas pessoas. Então, o que a gente precisa entender dos autistas? Eles muitas vezes têm hiperfoco. O que é hiperfoco? O interesse restrito em um determinado tema, que a gente pode usar a favor do trabalho, nas empresas. Então, além deles serem pessoas que têm sim muita capacidade, eles ainda podem trazer benefícios e talentos especiais para as empresas. O que a gente, enquanto empresário, precisa fazer? Conhecer, entender como eles funcionam, colocar vídeos como esse para os funcionários assistirem e entenderem que os autistas têm total capacidade, mas eles funcionam de uma maneira diferente. A gente precisa entender como é cada um, qual a limitação, se é que existe em cada um deles e entender que eles têm dificuldade em entender duplo sentido, eles têm dificuldade em entender entre linhas da situação, sinais sociais. Tudo precisa ser falado e feito e mostrado no concreto, sem enrolação. Então, pede, explica, mostra, ajuda a fazer, dá o exemplo e acompanha e pede resultados. O autista, ele tem dificuldade na interação, às vezes tem dificuldade também com barulhos, texturas, luz. Então, preste atenção em cada um deles para ver se ele precisa de adaptação, se ele precisa trabalhar com fone. Não é porque ele não quer falar com você, é porque às vezes o sensorial perturba tanto que ele não consegue ficar em grupo ou falar com você na hora que você quer. Então, entenda que essas dificuldades dão prejuízo na socialização por consequência também. Então, a interação é diferente. O jeito de se expressar e de compreender é um pouco diferente. E muitas vezes mudanças fazem bem, fazem bem tanto para quem tem desenvolvimento típico como para quem tem desenvolvimento atípico. E a riqueza e o futuro está na neurodiversidade, em a gente trabalhar com equipes e com pessoas que pensam diferente, porque se pensar todo mundo igual, a gente vai ficar sempre no mesmo caminho. Se a gente tem mentes que pensam diferente, a gente vai muito além. Aqui na nossa empresa, os autistas são muito bem-vindos. Nós temos várias pessoas que trabalham com a gente que são autistas ou mães de autistas, porque realmente a gente gosta e se beneficia muito. Olha onde nós estamos. Siga então o nosso modelo singular. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto